Bom dia a todas e todas. Hoje é o terceiro dia do curso do professor Mário Lozano, Os Grandes Sistemas Jurídicos e Ocidente. Estamos aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse curso é uma realização dos dois programas de pós-graduação, tanto da UFRJ quanto da UERJ. E eu tenho a felicidade de apresentar a terceira aula que vai acontecer hoje, que são as primaveras árabes e a desestabilização no Oriente Médio. Gostaria de saudar o professor Lozano, que é um querido amigo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um querido amigo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos a honra de todos os anos receber o professor Lozano. Para nós é um imenso prazer e espero que vocês aproveitem esse curso e que essas imagens possam ser utilizadas para futuros debates, para futuras discussões do direito, da história, da filosofia e da política. Aproveitem o curso. A conexão da segunda parte do curso com a primeira é devida à concentração de nossa atenção num setor específico que, por um lado, será hoje a consideração da influência europeia nos estados islâmicos, em particular nos estados da orla meridional do Mediterrâneo e amanhã veremos ao contrário as situações na outra direção, a presença dos muçulmanes na Europa. O que implica a presença dos europeus nos estados muçulmanes, um ponto interrogativo, é possível a exportação de nossos sistemas jurídicos, em particular das contribuições, num contexto jurídico e cultural completamente diferente. Isso é mais ou menos o tema de hoje. Amanhã, ao contrário, vamos ver a perspectiva contrária como, qual pode ser a aliança da Europa frente a um crescente número de islâmicos num contexto de muçulmanes num contexto que, até hoje, é quase exclusivamente cristão, com a divisão entre católicos e protestantes, assim como, no mundo islâmico, existe a divisão entre sunnitas e xiítas e outros cristãos. O tema em si é, primeira coisa, primaveras árabes e destabilizações. Para ter um pouco de ordem, eu começaria com uma delimitação geográfica dos assuntos de hoje e depois uma delimitação tecnológica. Ontem, lembravamos que falávamos do Império Otomano e hoje vemos as consequências do desmembramento do Império Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial e os Estados nacionais que se formaram praticamente de acordo com a visão europeia do Estado Nacional. Aqui já enfrentamos o primeiro problema. Na Europa, o Estado Nacional, ano típico 1848, é um Estado que encontra o seu elemento significador no idioma. Praticamente, o idioma é o elemento que identifica quem pertence ao Estado. A Itália se conformou dessa maneira porque concentrou no mesmo território os que falaram italiano e, na Europa, só temos a Suíça e a Bélgica que têm uma população com idiomas diferentes. A Bélgica já se dividiu, sem falar dos Balcães, que já se dividiram a partir praticamente dos últimos anos. Ao contrário, nos Estados muçulmanes, basicamente na orna sul do Mediterrâneo, o idioma comum é o árabe, com assentos diversos, com diferenças locais. Mas, basicamente, o árabe falado é ligeiramente, levemente diferente de um país para outro. O árabe escrito é o mesmo. E isso é fundamental do ponto de vista da religião, como veremos depois. Depois da fim do Estado do Império Otomano, os Estados que se criaram no território muçulmano, e, em particular, no território do Mediterrâneo, correspondem a esse mapa que permite ver muitos... são os principais Estados islâmicos sobre os quais precisamos, hoje, falar. O mundo islâmico não é somente isso. Existe um mundo islâmico também na África, na África central, e o mundo islâmico inclui a Pérsia, o Afeganistão e o Paquistão, mas, hoje, não são objeto de nossa consideração, porque o nosso problema são os países do Mediterrâneo, que são também os países nos quais se realizou a se chamada Primavera Árabe. E, bem, delimitado do ponto de vista geográfico, o problema, vemos um pouco do ponto de vista cronológico. já se falou, fim do Império Otomano coincide com a Primeira Guerra Mundial e a fim da Primeira Guerra Mundial. As influências francesas e inglesas, sobretudo, geraram esses Estados com áreas de influência peculiar. A única não francesa e inglesa foi a Líbia, por causa da influência italiana, porque continua sendo um ponto de referência fundamental da geopolítica italiana. Depois da fim do Império Otomano, esses Estados continuaram. Por um lado, a estrutura leiga de Atatürk, no sentido de assentar uma estrutura do Estado e, sobretudo, do direito, de acordo com o direito europeu-continental. Também nas esferas de influência inglesa se aceitou, basicamente, o direito europeu-continental de molde francês. Assim que, tem territórios francófonos, mas também, em outros territórios, o direito, basicamente, é um direito de origem europeu-continental. Quero dizer, europeu-codificado, como dizíamos antes. O problema é que, nos Estados musulmanes, o direito de origem europeu-continental vive no mesmo território com o direito islâmico. E aqui precisamos, eventualmente, dedicar algum momento para ver o que é o direito islâmico e, consequentemente, qual é a diferença entre o direito islâmico e um direito europeu-continental solidificado. E, terceiro, até que ponto os dois podem conviverem. E aqui chegamos ao verdadeiro problema de hoje, por que? Porque a convivência é difícil. Cronologicamente, termina o Império Otomano, os Estados se transformam em Estados independentes, mais ou menos independentes, com uma tendência a ditaduras não democráticas parlamentares no sentido occidental da palavra, porém, ditaduras ou estados autocráticos leicos. Isso é o ponto, até o começo das primaveras árabes, fundamentado. Leigo significa que, apesar de serem estados com a quase totalidade da população de religião musulmana, e tentam, de acordo com o modelo de Kemal Ataturk, separar o Estado da religião, com vínculos muito mais fortes do que acontece na Europa continental, porém, a tentativa, a partir de 1914-15 até os anos 50, 60 e 70, é criar um Estado semelhante aos Estados ocidentais, por outro lado, tentando harmonizar uma estrutura de modo ocidental com a tradição cultural e religiosa árabe-musulmana. E aqui começam os problemas. Antes de passar a ver explicitamente o que acontece nas primaveras árabes, eu introduziria uma descrição da sociedade musulmana ou islâmica que se encontra em todos os Estados. Mais ou menos, uma sociedade islâmica pode ser dividida em três grandes categorias. Em geral, são duas minorias extremas e a maioria da população, que é o centro, também do ponto de vista estatístico, das sociedades. A primeira parte dessa divisão é a população, é a parte da população islâmica que se pode chamar modernista. São três categorias, modernistas, tradicionalistas e fundamentalistas, que examinaremos agora brevemente. Os modernistas são as pessoas de religião islâmica que interpretam a religião islâmica e, consequentemente, um direito islâmico que veremos coincidem, de acordo com as estruturas, as conquistas materiales e políticas da Europa continental. Nesse sentido, é uma minoria que tenta realizar nossos estados de religião islâmica, esses, em particular, que têm um constante contato com os países europeus, uma sociedade quanto mais semelhante à sociedade europeia. Repito, é uma minoria, mas, em certos casos, a história ajuda a minoria a tomar o poder. Na própria Turquia, ontem se falava em Kemalata Turca, nos jovens turcos, é exatamente um momento histórico no qual os modernistas, que são uma minoria no contexto dos mundos islâmicos, toman o poder. A maioria dos musulmanes, em cada um desses estados, são, na realidade, não modernistas, mas tradicionalistas. Isso significa que, em tenta interpretar o Corão, do ponto de vista religioso e do ponto de vista jurídico, de acordo com a tradição local, de maneira a conservar flexivelmente as próprias tradições, sem uma vinculação forte com as estruturas ocidentais. É uma maioria que cambia acento de um país para outro, mas, fundamentalmente, é uma maioria da população que tenta conservar as estruturas tradicionais da Líbia, do Egito, com concessões mínimas à influência ocidental. E, repito, a maioria. Frente à minoria modernista, do outro lado dessa população islâmica, encontramos os fundamentalistas. É uma palavra que hoje circula muito, mas os fundamentalistas, basicamente, interpretam o Corão, do ponto de vista religioso e do ponto de vista jurídico, no sentido mais extremo, e aqui o nome fundamentalista, não somente interpretando as palavras de maneira estricta, mas também andando contra o próprio costume local, que é típico, por exemplo, dos tradicionalistas. Isso explica por que, entre as duas asas extremas, tem chocas frontais fortes, e como o grande problema hoje, nestes países, é de que maneira os modernistas, ou, por outro lado, os fundamentalistas, cheguem a conquistar a grande maioria do povo, que são os tradicionalistas do centro. Na primeira fase, imediatamente depois de queimar a Atatürk, na Turquia, e na realização dessa parte do mundo, o que aconteceu foi tentar cada vez mais mover os tradicionalistas na direção do modernismo, na direção da civilização europeia, com a criação de estados, como dizíamos antes, autocráticos, porém laicos. O momento, na minha opinião, fatal, acontece fora dessa parte colorida do mapa, aqui no Irã. Quando o Irã rompeu com a tradição do chão, e chamou e começou o governo de Mossadegh, falamos dos anos 50 e 60, que tentou, por primeira vez, nacionalizar o petróleo, e, nessa altura, a intervenção da Inglaterra e dos Estados Unidos, trouxe o chão e, com o chão, uma estrutura autocrática, vinculada politicamente ao Ocidente, porém, do ponto de vista religioso, fortemente vinculada também ao Corão. E o que é típico da Persia é que é o interesse shiita do islamismo. A ditadura do chão na Persia trouxe de volta Comerini, da França, e, com Comerini, começou, por primeira vez, uma ditadura, não de tipo ocidental, mas uma ditadura teocrática, que depois foi como um exemplo pelos outros estados. Assim que, a partir dos anos 60 e 70, surge um movimento islâmico cada vez mais forte e surge também um contrasto entre o movimento islâmico e as tradições mais ou menos leigas do próprio Estado no qual isso acontece. A essa altura, chegam as primaveras árabes, no sentido que os grupos vinculados ao modelo ocidental tentam realizar um modelo ocidental que seja um pouco mais democrático com respeito ao modelo ocidental que existia antes, e começam as revoluções internas. Praticamente, o movimento a favor de um Estado leico e, em certa medida, democrático, começa em 2010. Isso é o primeiro momento. Veremos depois um pouco como se articula essa articulação desse movimento a partir de 2010. Mas, antes, para entender o que acontece, é melhor examinar o que é o direito islâmico, como funciona, como se aplica nas diversas, nas três direções modernistas, tradicional e fundamentalistas, para ver, amanhã, por outro lado, quais são os problemas desse tipo de direito introduzidos na Europa Occidental, sobretudo. Veremos agora, primeiramente, qual é a situação desse direito. A primeira grande diferença do direito islâmico frente ao nosso direito é que o direito islâmico é um direito pessoal. No sentido que a entrada de uma pessoa na religião islâmica implica que, a partir desse momento, essa pessoa é sujeita ao direito islâmico. Uma atitude desse tipo gera imediatamente um pluralismo, por quê? Os Estados, também árabes, também islâmicos, estruturados de maneira... Não, não, deixe, por favor. Não, se eu faço uma... tenho um certo problema de falarmos, deixamos as coisas mais tranquila possivelmente. Agora, eu dizia, perdi um pouco o fio do discurso. O direito islâmico. Não, não, sim, que for o direito islâmico... Muito obrigado. Pluralidade. Não, 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 a pluralidade do direito aqui implica que o cidadão, que é o muçulmano que entra num estado europeu-occidental, mas também aqui, é sujeito a dois direitos. Um é o direito nacional, com códigos, constituições, etc. Por outro lado, é sujeito ao direito islâmico. E tudo isso é específico do direito islâmico e é a fonte de todos os problemas dos quais falaremos esses dias. Porque o direito islâmico é pouco formalizado, destruturado, porque, como dizíamos ontem, o estado islâmico, em princípio, não é articulado. O problema é que nesses estados, e agora, amanhã veremos, em nossos estados europeus, os dois direitos incompatíveis precisam de uma convivência que é cada vez mais complicada. Muito sinteticamente, como funciona o direito islâmico? O direito islâmico é um direito, dizíamos, pessoal e religioso. Isso significa que o direito religioso é vinculado a um texto que é o Corão. E o Corão não é o evangelho dos islâmicos. É uma coisa muito mais complicada. No sentido que o evangelho, os evangelhos, os quatro oficiais e os apócrifos, são textos históricos. Por isso se fala no evangelho de São Marco, porque tem um autor. Ao contrário do ponto de vista do islâmico, o Corão não é um texto histórico, mas é a direita revelação de Deus, de Alain, através do seu profeta, que operou somente como transcritor da vontade da formulação de Deus. Isso implica que o texto do Corão não é, por exemplo, analisado do ponto de vista filológico, como se pode fazer com os evangelhos. não é sujeito à discussão, apesar das distintas escolas, etc., mas o texto do Corão é de origem divino. E, a partir de aqui, chegam consequências importantíssimas. Primeira coisa, o idioma. Deus não é brasileiro, como imagina. Deus é a palavra. Dito o Corão em árabe. A essa altura, o árabe para os musulmanos, das três categorias que eu usei antes, é um idioma sagrado. Exemplo prático. A caligrafia do árabe é muito boa, muito decorativa. E, na Itália, terra do design e da moda, da fashion, como se dizia hoje, que é um povo italiano, inventou sapatos com carácteres árabes como elementos de ornamentação. Em Milão, a protesta das comunidades musulmanas foi tão forte que a empresa retirou os sapatos do mercado. Porque a acusação frente a essa empresa foi de blasfemia, no sentido que, se usavam por fins mundanos, um idioma sagrado, que é o árabe. Assim que, segundo, isso para dizer a importância que tem o idioma como idioma sagrado. Mas, praticamente, o Corão precisa ser decorado em árabe. Imaginem que a religião árabe, desculpe, a religião musulmana, surge em 600 d.C., depois de Cristo. A primeira tradução do Corão foi feita por Catarina II de Rússia em 1700, porque foi considerado blasfêmio traduzir o idioma sagrado diretamente pronunciado por Deus num idioma humano, mundial. Assim que, até hoje, os musulmanes, mais ortodoxos de cada três das categorias, não aceitam usos de traduções. E, muitas vezes, repitem, em árabe, formulações que não entendem. Isso não é muito curioso, porque é suficiente pensar, por exemplo, na Itália, porém, em todos os países católicos, até faz 50, 60 anos, todas as pessoas no campo de um morado, por exemplo, rezavam em latim e não entendiam absolutamente nada do que rezavam. Sabiam, em princípio, que era o idioma sagrado. aqui é muito mais forte. Assim que, primeira coisa, o texto precisa ser decorado em árabe, não é possível realizar uma tradução. E, por outro lado, também, a interpretação do Corão precisa ser quanto mais estricta para respeitar a vontade divina. Do ponto de vista prático, o Corão é um texto que regula todos os aspectos da vida de um musulmano, em particular, também, os problemas jurídicos. Regula os aspectos jurídicos. E aqui, chegamos ao verdadeiro problema, que, frente a um texto sagrado como o Corão, em geral, é muito difícil no mundo musulmano aceitar a convivência no mesmo nível de um direito de origem humana. Porque o direito de origem divina é mais importante do que um direito humano. Em caso de contraste entre os dois direitos, precisa prevalecer um direito de origem divina. E aqui entra imediatamente a colisão entre a estrutura do Estado moderno, democrático, que realiza, democrático, nas suas várias formas. Tem também, existen formas de democracia autoritária, de democracia parlamentária reducida, porém, existem estas formas embrionárias de democracia nos Estados musulmanes leicos que tentam realizar paralelamente ao direito divino um direito de origem humana. Praticamente, o que acontece agora é que nos Estados árabes num certo momento há influência por exemplo das televisões, dos medios de comunicação mais modernos, internets e as redes sociais geraram interesses e veicularam modelos de vida que antes não existiam. Por exemplo, deixamos de lado um momento os países mais árabes ou mais islâmicos que podemos pensar. Falando em Albânia, falamos de um Estado europeu continental que se encontra aqui um pouco fora. É possível eventualmente buscar um mapa do Mediterrâneo? Albânia é, por causa do Império Otomano e por causa da subida do Império Otomano, da chegada dos cristãos austríacos, é um país que até hoje tem uma minoria islâmica. Quando eu publiquei a primeira edição dos grandes sistemas jurídicos em 1978, falava das minoranças musulmanas nos Balcães e todos me diziam que é uma coisa muito locada, não tem nenhuma relevância, vá se cancelando nos próximos anos. Ao contrário, até hoje temos o problema dos Balcães divididos entre cristãos e islâmicos com os gigantescos problemas de limpeza étnica que tentam separar cristãos e islâmicos. É uma herança direta do Império Otomano e até hoje não é superada. aqui dá para ver exatamente que a Almanha está aqui frente à Itália no sentido que da Almanha até à Itália a distância é de 80 km dá para cruzar o mar com um barco de zero com uma valsa. Praticamente o que aconteceu foi que de Tirana que é muito perto da Itália todos olhavam a televisão italiana e muitos aprenderam o italiano dessa maneira. Vejam só, isso em 1991 é a primeira chegada dos imigrados albaneses na Itália chegou a nave Vlora que é essa nave cheia com 21 mil pessoas que de um momento para outro chegaram dentro do porto de Brindisi com a situação que vocês podem ver. No outro site que eu tinha tinha fotografias impressionantes mas isso explica um pouco e como é que aconteceu porque na Albânia pensaram que na Itália se vivia como se vê no primeiro programa da televisão e chegando à Itália pensaram em chegar num país da abundância ainda não era a época da crise mas claramente a imagem que tinha é uma imagem completamente distorsiva mas eu agora renuncio um pouco a essas coisas porque o tempo e a interrupção é excessiva de toda maneira a partir desse momento 1991 começa o fluxo dos prófugos dos prófugos na Itália e começa dos Balcães e depois com as primaveras árabes chega também da parte dos estados podemos voltar do mapa precedente da orla do Mediterrâneo o que aconteceu que em geral a crise econômica afeta todos os países também os países árabes fundados sobre a economia do petróleo etc mas em particular na orla sul do Mediterrâneo com o ano 2010 começa um problema formulado demográfico um crescimento incrível da população jovem que num momento de falta de desenvolvimento econômico ou muitas vezes de recessão econômica não encontra trabalho a essa altura começa a migração da parte islâmica frente à Europa e o primeiro momento se queremos ter uma indicação cronológica exata é o momento do 18 de dezembro de 2010 que é o começo da primavera árabe na Tunésia que é o começo da assim chamada revolução dos jasmines é o momento no qual a ocasião é muito simples grande pobreza falta de trabalho um dia um vendedor ambulante sem autorização sem nada com um carinho de verduras é bloqueado pelos policias que sequestram o carinho sequestrando o carinho o pobre o homem porque esse homem não tem mais possibilidades de supervivência e esse senhor se mata incendiando-se como os bonsos do Vietnã se vocês lembram a partir desse momento o povo de Tunésia começa a sair da Calde contra a ditadura que existia na própria Tunésia e exige reformas democráticas de tipo ocidental é o momento dentro das cidades da burguesia urbana que tem como modelo o modelo europeu continental vejam só a Tunésia é o mais perto dos países árabes ao mundo ocidental tem uma tradição francesizante muito forte e uma presença italiana também de expatriados muito forte o resultado foi que se começou a lutar contra a ditadura e a partir de 2011 eu dizia exatamente a morte do pobre vendedor de legumes foi em dezembro de 2010 com 2011 começa o que se chamou de primavera árabe a pergunta que eu em geral não escuto aqui mas que chega sem dúvida na Itália é como se pode chamar primavera uma coisa que começou no mês de dezembro na Europa dezembro é o inverno total a realidade é que essa denominação é vinculada á lembrança da primavera de Praga que muitos provavelmente hoje não lembram mais mas foi o momento no qual a Tchecoslováquia buscou uma independência e uma democracia de tipo ocidental frente à União Sovítica assim que nasceu essa formulação primavera árabe e hoje eu uso primaveras árabes ao plural porque em cada um dos estados o desenvolvimento da primavera foi diferente o que aconteceu nas primaveras árabes foi primeira coisa mobilitação sobretudo dos islâmicos modernistas e também tradicionais modernista porque o modelo era a democracia a democracia ocidental uma parte dos tradicionalistas também aceitaram esse cambio essa adaptação do islamismo ao ocidente por causa da crise econômica porque o modelo ocidental de acordo com o que dava para ver na televisão do que se sabia através da internet permitia ver um modelo de sustentamento melhor do modelo presente nesses estados a reação foi muito forte e as duas coisas interessantes agora são primeira a estrutura da difusão da visão democrática da primavera árabe ou melhor dito das primaveras árabes o uso das redes sociais da internet foram determinantes para criar as primeiras reproduções que foram na Indonesia no Egito no Iraque e tudo isso implicava uma comunicação direta entre muitas pessoas que depois chegavam na rua participavam as manifestações do Egito nessas grandes praças etc. O primeiro momento foi efetivamente não somente na Tunesia por nós estados islâmicos até o afastamento dos ditadores e a tentativa de passar a uma forma mais democrática apesar de não ser uma cópia exata da democracia parlamentar e ocidental de passar a uma forma mais flexível de governo o que aconteceu em pouco tempo foi a retoma uma desgregação dos movimentos que em cada um dos estados se desenvolveram individualmente e uma volta ao poder dos ditadores mas dessa vez como todos desconfiavam dos governos autocráticos anteriores o que aconteceu foi o apoio aos movimentos dos movimentos islâmicos na renovação assim que na realidade a transição provocada pelas primaveras árabes com duas excepções das quais eu canarei depois na realidade provocou uma transição de várias autocracias laicas ou leigas a autocracias religiosas o que aconteceu foram vitórias foram tecnicamente eleições com vitórias dos partidos islâmicos para considerar dois exemplos o primeiro caso é o caso da Argélia a Argélia tem uma tradição de independência pensa na guerra de independência da Argélia frente à França uma capacidade política e uma pequena burguesia política como o nosso no momento no qual também na Argélia a partir de 2010 se desenvolveu um movimento da primavera árabe se chegou a eleições mas na situação atual um movimento islâmico um movimento político vinculado à religião islâmica foi tão forte que os muçulmanes ou melhor o partido muçulmano ganhou as eleições na Argélia a essa altura os militares que muitas vezes são os custodos do leicismo na Turquia e em outros países bloquearam o resultado das livres eleições para não ter os islâmicos no poder e se passou de um poder que podia ser um poder islâmico a um poder militar se voltou de uma ditadura a outra militar a situação cambiou somente para não usar demasiado excessivo tempo cambiou somente em dois estados a primavera árabe provocou uma constituição de tipo ocidental funcionante na Tunísia e outra constituição em Marocos onde a constituição não foi objeto não foi o resultado de uma revolução popular mas foi um ato de prudência do rei de Marocos que a formulação técnica francesa octuaiou concedeu uma constituição sem esperar a primavera árabe no seu país antecipou praticamente a primavera árabe é uma constituição curiosa porque é uma constituição moderna que indica o islam como religião de estado porém do outro lado admite direitos fundamentais que muitas vezes não se consigam com o direito islâmico mas o futuro dessa constituição é vinculado á emanação de leis orgânicas se chamam assim loi organique que realizarão concretamente os grandes princípios da constituição se alguém queira aprofundar o tema da constituição atual de Marocos pensa em duas coisas primeiro a ocidentalização de Marocos apesar de ser uma monarquia religiosa é muito vinculada à França ao ponto que o texto da constituição tem uma tem valor jurídico na versão francesa e na versão árabe porque originalmente o texto foi redigido em francês e depois passado a classe dominante culta também do Marocos é de preparação francesa é uma constituição muito interessante mas é como dizer um esquema de grandes princípios o que precisamos ver em Marocos são as leis fundamentais essa lei leis que realizam os grandes princípios e o princípio é efetivamente até agora só parcialmente realizado mas no sentido estrito da palavra a reação do rei de Marocos não é um fruto direto de uma revolução das primaviras árabes é melhor dito uma defensa frente à possibilidade de uma primavira árabe em Marocos a única constituição originária de uma primavera árabe da revolução dos jasmines é a atual constituição da Tunésia que é uma constituição de tipo ocidental indicando o islam como religião de estado aqui é o problema e por outro lado realizando alguns direitos fundamentais típicos do ocidente dois fundamentalmente a igualdade entre homens e guerras que é um grande problema do mundo árabe do ponto de vista sociológico prático e por outro lado a liberdade de religião a liberdade religiosa porque num sistema de direito religioso islâmico não é possível a transição de uma religião á outra aqui precisamos examinar um momento o que acontece a religião islâmica é uma religião na qual se entra por nascimento ou por conversão em geral o islam não criou um sistema como os missioneiros cristãos a conversão ao islam se realiza com a espada a conquista material isso explica porque no momento no qual nasceu o estado islâmico nos países árabes a difusão do islam foi vinculada à conquista física do terreno até Espanha e até o sul da França onde foram bloqueados porque o proselitismo religioso de tipo franciscano jesuita não é presente é uma como eu dizia muitas vezes uma religião muito forte e também violenta a essa altura o proselitismo implica que se entra na religião islâmica ou como por nascimento ou por conversão numa dessas conquistas na Sicília por exemplo que com a Espanha foi durante séculos dominada pelos musulmanes existia de acordo com o direito musulmano um direito fiscal pesado pelos cristãos e mais e mais ligeiros pelos islâmicos assim que na Sicília se realizaram conversões de massa por razões fiscales ao ponto que foi necessário cambiar as normas mas em geral o direito islâmico implica a aceitação de todas as regras e de toda maneira não permite sair do islamismo do islam se sai somente com a morte que pode ser a morte natural ou em caso que você decida de passar ao cristianismo ao budismo é a morte por condena a causa da apostasia o que nós consideramos um direito fundamental de cambiar a religião ou de não termina a religião no direito islâmico é na realidade um delito sendo que como o fundamento do direito islâmico é um texto religioso como um corão como eu já disse outras vezes a diferença entre delito e pecado entre penitência e pena não existe não tem uma fronteira uma divisa como em nossos direitos de origem leica assim que a conversão de uma religião para outra no direito islâmico não é admitido não pensam que isso é uma crueldade específica dos musulmanes os grandes padres da igreja também em séculos passados deciam que a apostasia exige a pena de morte depois a evolução seis séculos depois claramente presenta uma outra situação mas a introdução desses princípios fundamentais e outros direitos humanos na constituição da Tunísia é particularmente interessante porque na Tunísia o partido islâmico que foi o que provocou a situação avolta à ditadura militar na Argelia o partido islâmico é um partido que apoiou a nova constituição apoiou especificamente o artículo sobre a liberdade de religião isso na minha opinião é a demonstração que não é impossível chegar a formas de compromisso se existe uma classe política adatta a Tunísia a Tunísia por causa da sua história também tinha uma classe política diferente das outras classes políticas dos estados islâmicos porque voltando ao colonialismo a diferença entre Argélia e Tunísia é que Argélia foi uma colônia da França a Tunísia é um protetorado isso implica que numa colônia tudo é administrado pela pátria francesa no outro no protetorado a nação protetora controla a política esta é a política militar mas a política local é gestão dos autóctones dos nesse caso musulmanes assim que existia uma classe que tentou com éxito de chegar a um compromisso assim que na constituição da Tunísia se vê a criação de um estado com direitos fundamentais em particular liberdade religiosa num contexto islâmico com o apoio do partido em nada que é o partido islâmico desse país é até hoje o único exemplo positivo de constituição surgida das primeiras árabes e chegada a uma aplicação prática até que ponto isso continua é uma interrogativa que não tem resposta precisamos ver ao longo dos próximos meses e anos como funcionará a coisa mais difícil nessa situação é que a constituição da Tunísia é na realidade a excepção no contexto das revoluções árabes porque todos os outros países são os países que depois de tentativas de primaveras árabes caem numa situação caótica onde o direito praticamente é administrado localmente de acordo com a predominância das forças político-militares onde predomina por exemplo o partido islâmico ou em certos casos hoje o Estado islâmico se aplica rotundamente o direito islâmico nas outras partes se intenta aplicar o velho direito local mas a verdade é que toda a orla sul do Mediterrâneo é uma orla nesse momento sem direito eu diria com a excepção da Tunísia resultado guerra civis crise econômica impossibilidade de supervivência e o que se dava para ver no barco flora que chegava da Alemanha se evitou em toda a posta é o problema da migração na direção da Europa eu falava justamente de migração porque não é nem emigração nem imigração é de verdade um cambio epocal que não deixará a Europa na mesma situação de faz 10 anos passarão 20 anos e a Europa será uma coisa completamente diferente da Europa que existia faz 10 anos porque cada dia chegam milhares de pessoas através das duas vias laterais mas sobretudo dessa parte e na Líbia chegam não somente os islâmicos e as populações dos estados da Europa Sul é uma via que chega da África Meridional onde tem no mar e nos outros lugares outras lutas também religiosas para a Líbia e cruzam depois de maneira aventurosa o mar até ao outro lado o direito que agora se abriga nesses estados é praticamente indeterminável do ponto de vista do estudo científico é possível um estudo sobre barroco porque a constituição foi uma criação do rei num estado até hoje estado com problemas internacionais como a Espanha que tem todavia uma colônia aqui mas em geral é um direito já constitucional e codificado com a vantagem para nós que estudamos direito da formulação em francês como idioma oficial porque um dos problemas é o uso do idioma árabe que muitas vezes presenta problemas de tradução eu dizia precisaremos ver nos próximos tempos como cambiará o direito de marrocos realizando os grandes princípios eu indiquei que o desenvolvimento dos grandes princípios é confiado a leis orgânicas que se chamam lois orgânicas que não são as leis orgânicas do direito espanhol mas são as leis orgânicas de direito francês as leis orgânicas espanholas são leis normais com artículos de nível constitucional assim que a lei pode ser mudada com o normal procedimento legislativo nos artigos que não são constitucionais os artigos que tem relevância constitucional precisam de um cambio de acordo com a maioria calificada que exige cada uma das constituições ao contrário o modelo francês no modelo francês a lois orgânica é uma lei que em direito italiano seria lei constitucional toda a lei exige no momento da aprovação e no momento de uma eventual modificação de uma maioria especial pelas normas constitucionais assim já começaram a realizar alguma dessas normas dessas leis orgânicas em Marocos para a estrutura judiciária mas muito lentamente claramente é o estado é um estado conservador eu em geral costumo dizer não existe um islam moderado porque as religiões monoteístas não são moderadas só tem validez para o islam para os judios e para os católicos os cristãos também porque uma religião monoteísta é uma religião convencida que existe uma verdade absoluta se alguém crê numa verdade absoluta é muito difícil chegar a soluções do provoquismo o problema é que durante os seis séculos que separam o começo do islam com o mundo atual o mundo cristal e parcialmente o mundo judeu evoluiu de uma maneira mais flexível e compatível com a ilustração os princípios do direito racional etc o islam ao contrário continua vinculado ao velho modelo que é um modelo semi-medieval assim que hoje o grande problema é como realizar um compromisso nesse marco com o direito islamico na Tunésia hoje a constituição é uma constituição de vida ocidental as dificuldades internas são efetivamente muito mais fortes porque um partido da coalição de governo é um partido islâmico e aqui muitas vezes não tem possibilidade de chegar a uma forma de compromisso por isso de tudo o que se dizia no começo de 2011 e 2012 sobre uma democratização do islam na orla do mediterrâneo ao final sobra muito pouco sobra uma constituição de verdade original na Tunésia uma constituição octuaié por em Maroncos e o caos nos outros países caos total ao ponto que a Líbia provavelmente não chegará ao final desta luta como estado unitário vai voltar às velhas origens tribais que existiam antes de 1911 quando chegaram os ocidentais os italianos em particular o cambio será muito forte islam moderado não as religiões não são moderadas são moderados efetivamente os crentes de uma religião podem ser moderados e nada na Tunésia os cristãos na Europa demonstraram isso temos em todos os países da Europa partidos cristãos que não somos fundamentalistas na Palestina por razões no estado de Israel por razões locais a posição é mais fundamentalista que na Europa mas na realidade uma certa flexibilidade é possível moderados podem ser certos islâmicos por exemplo o rei de Marocos não por sua constituição por sua constituição mas que também é um ato interessante mas é também um ato de prudência política relevante mas o rei de Marocos é até hoje o único que numa declaração de paz três ou quatro dias se declarou radicalmente contrário ao terrorismo presentado como ato islâmico isso tem uma importância fundamental dentro do mundo islâmico porque a nova constituição de Marocos cria uma figura específica do rei de Marocos que é titular do poder civil mas no mesmo tempo é a máxima autoridade religiosa islâmica de Marocos assim que uma posição dessa autoridade político religiosa tão rígida como foi publicada faz três ou quatro dias eu vi um texto publicado em Le Monde é uma condena mais radical que eu vi do estamismo isso indica que é possível que movimentos políticos é nada na Tunísia chefes de estado como o rei de Marocos sejam moderados e através dessa moderação se chegue a formas estaduais menos rígidas e menos caóticas das atuais infelizmente até que se chegue a essa solução precisaremos de tempo e mentrestanto milhares de pessoas chegarão dos países islâmicos à Europa e esses são os problemas que veremos amanhã provavelmente é o simétrico vamos ver o mesmo mapa do outro lado eu terminaria aqui se tem perguntas ou qualquer coisa eu fico à disposição pessoal então abrimos as perguntas dúvidas professor eu tenho uma um comentário para fazer e uma pergunta não sei se o senhor se recorda no outro dia eu falava para o senhor que meu pai veio da Itália veio da Sicília e o senhor comentou da Sicília e não da Sicília não da Sicília Sicília não da Sicília e é impressionante ver como os anos de dominação árabe influenciaram até a cultura da Sicília meu pai quando veio quando tinha 12 anos em 1964 ele contava que as viúvas depois que ficavam viúvas tinham que andar de preto o tempo todo ele até hoje tem uns discos de música folclórica siciliana o chamado não sei se o senhor se conhece Stornelli Siciliano só lamento árabe parece uma música árabe então o comentário que eu queria fazer até influenciou na cultura da Sicília e a pergunta é o seguinte há uns meses atrás na data da França 14 de julho quando teve um atentado lá um jornalista aqui do Brasil da Folha de São Paulo Clóvis Rossi ele estava comentando sobre o Estado Islâmico e tinha dito da situação do Iraque que na época de Saddam Hussein era ruim com ele mas pior sem ele agora porque tinha na época tinha na época da ditadura do Saddam Hussein uma leve ordem que não permitiam que os xiítas criassem esse tipo de grupo queria saber se o senhor concorda com ele era ruim com ele pior sem exatamente eu repeti isso também e não foi bastante claro mas a minha opinião é que antes existiam ditaturas leigas que garantizaram uma certa ordem e ao final um certo desenvolvimento econômico a interpretação do Islã era mais de tipo tradicional do que de tipo fundamentalista porque também todos esses ditadores que foram tolerados e muitas vezes apoiados pelo Ocidente precisavam ter uma atitude compatível com a circulação das ajudas internacionais e coisas desse tipo claramente qualquer ordem é melhor dado a falta de ordem porque imaginem por exemplo por que chegam riscados de morrer milhares de pessoas que venderam tudo o que tinham que não possuem nada mais qual é a situação que se deixam atrás pensem por exemplo a Síria ao Iraque onde se vive em cidade não tem eletricidade não tem abastecimento de comida nada praticamente a vida é impossível isso explica porque de uma vida impossível se sai com medidas que as pessoas normais nunca aceitariam aceitariam não é verdade que esses movimentos migratórios se vinculam por exemplo a facilidade de transportes anuais cada um dos desesperados que se vê aqui pagou 5 mil euros 6 mil euros para cruzar riscando a vida o Mediterrâneo e para pagar essa suma venderam tudo o que acontece hoje que famílias vendem todo para enviar um filho à Europa de maneira que ao menos esse muitas vezes esse menor tenha uma vida melhor o resultado é que por exemplo mais ou menos a idade das pessoas que chegam na Europa hoje são menores com problemas gigantescos de acolhimento porque se precisa de uma assistência psicológica diferente por faixas de idade e isso é uma situação de verdade muito muito pesada a integração dos que chegam em geral não é difícil o problema é que não existe uma possibilidade de organizar uma política de recepção porque não é possível fazer uma previsão quanto chegam onde chegam porque é absolutamente casual cada dia na televisão da Itália temos notícias que chegam na Sicília chegam X pessoas e o problema é que uma vez são mais menores do que adultos outra vez são muitas mulheres e se precisaria cada vez ter uma organização específica o que faz falta por outro lado como eu já comentava outras vezes hoje Itália com essa posição geopolítica peculiar se encontra isolada do resto da Europa porque a Europa não coopera na integração dos imigrantes isso é um verdadeiro problema mas a verdade é que também muitas coisas que hoje se criticam no Islã faz 50, 60, 100 anos existiam na Itália Itália é um país mediterráneo Itália é um país que durante séculos tinha contatos constantes com o mundo islâmico e tem uma diferença estrutural frente por exemplo à Europa Central ou à Alemanha faz eu comentava esse assunto frente às mulheres você falava de pessoas vestidas de preto etc mas a minha avó sempre foi à igreja como eu não existia uma no próprio código civil italiano até os anos 60 tinha uma norma sobre tinha uma norma sobre o direito de honor o direito de honor no sentido que se por razões de honor se mata a mulher infiel não é homicídio e todo isso tem uma quantidade de visões desse tipo que efetivamente correspondem a uma visão diferente que é possível corrigir durante o tempo não esqueçam que por exemplo os autores da máxima rigidez nessa repressão frente as mulheres foi igreja católica que o sexuófoba de uma maneira incrível mas a coisa cambiou hoje por exemplo antes de sair tinha uma discussão voientíssima sobre o burkini entre um grupo de monjas monjas de choque dessas que trabalham com as ongs em os hospitais e o cardeal porque o cardeal dizia não o burkini é um símbolo do islamismo etc etc e as outras diziam decidimos as monjas diziam não nós decidimos em mi convento quatro monjas tem o véu e as outras não porque efetivamente tem essa modernização desse tipo uma integração dos islâmicos que os musulmanes que chegam agora na Europa não é uma coisa que se realiza em uma geração precisaremos dois ou três mentrestanto faltam os recursos e sobretudo chegando a imigração num momento de crise econômica o que provoca é uma forte reação do próprio povo italiano das partes mais pobres por exemplo agora tem a discussão que depois do tremor de terra na Itália os fundos pro capte pelos que sofreram o tremor de terra são inferiores à suma pro capte que o estado gasta pelos imigrantes tudo isso é compreensível mas imediatamente do ponto de vista político o que gera isso gera uma subida dos partidos xenófobos que aproveitam da situação para veicular uma mensagem muito simples esse governo ajuda mais os estrangeiros do que os italianos precisamos e aqui chegam as coisas como Trump bloqueamos fora todos os imigrantes vamos construir um muro Itália não pode construir nenhum muro vejam só como se pode construir um muro com 8 mil quilômetros de costas não dá e por outro lado também se não se faz o muro não resolve o problema efetivamente o que se precisa fazer é tentar resolver o problema dentro no marco da União Europeia o que faz hoje falta é uma cooperação dentro da Europa mas de toda maneira Itália é provavelmente com Espanha o país que mais flexibilidade tem frente a essa imigração porque faz 50 anos 60 anos muitos elementos eram comuns e temos ao final uma história assim que eu espero que depois de um período de transição que vai ser sem dúvida pesada se evitamos que cheguem ao poder os partidos xenófobos que são os que mais força tem Le Pen na França alternativa para a Alemanha são partidos que surgiram nos anos passados alternativa para a Alemanha surgiu como partido faz pouco meses e nas primeiras eleições de quatro importantes estados da Alemanha chegou a 30% a história do Burkini é uma história de política interna o presidente da república precisou tomar uma posição contra o Burkini para evitar que o problema da imigração ou melhor dito da luta da imigração ficasse como único como argumento forte do partido de direita de Madame Le Pen a explicação é única porque a proibição do Burkini é uma coisa sem sentido absolutamente mas a razão é unicamente de política interna o grande problema é que um problema de direito internacional como é agora o problema da imigração é utilizado cada vez mais sobretudo quando tem eleições no ano depois por razões políticas internas perguntas? eu tenho professor o que explicaria porque a religião católica também teve seus momentos de extrema dureza mandou muita gente para a fogueira enfim não se pode dizer que a religião católica talvez o presente momento seja um momento mais tolerante não o senhor Torquemada não foi exatamente uma pessoa tolerante a inquisição não foi uma estrutura não em geral uma religião monoteísta depositária da verdade absoluta se é consequente não pode ser moderada como religião mas religioso sim que possui aí sim que podem ser moderados mas a primeira questão o que muda quais são os caminhos que as religiões vão seguindo no sentido de que de alguma maneira a religião católica se torna permite a convivência dentro de uma sociedade plural e o e o islam não não vai pensar esse pluralismo eu estou pensando na origem violenta das duas nos primórdios violentos das duas a maior diferença entre a inquisição e a forma como a lógica violenta que as duas religiões vão ser formadas mas de fato eu não sou católica muito pelo contrário de fato os católicos vão ter uma possibilidade de se de conviver com outros modelos religiosos e a escolha de ser ou não ser será facultado aos católicos e não vai acontecer a mesma coisa com o islam como é que isso se produz quais são os caminhos diferentes que essas duas religiões vão tomar ao ponto de que até agora o islam não permite ou não se não lhe é permitido colocar-se nunca o plural no céu sobre o catolicismo eu lembraria que as tensões foram sempre muito fortes e a atitude do catolicismo quando tinha o poder temporal do papa nunca foi conciliada o verdadeiro começo do islam e do catolicismo é o contrário o cristianismo começou como religião da sociedade e somente depois de Constantino foi aceita e por isso o cristianismo em geral é caracterizado por uma atitude que chamaria de miteza de doçura e ao contrário o islam começou conquista de território e conversão com a espada do território e a atitude é completamente diferente mas mas para o cristianismo que numa certa época conheceu as guerras de religiões conhecia a inquisição etc foi decisiva aperta do poder mundano do papa o papa não tem uma tem somente um poder espiritual não tem exército não da razão nos anos 60 caiu porque o primeiro governo de centro e esquerda com os demócratas cristãos no governo decidiu a possibilidade que as creixas fossem também públicas antes foram um monopólio da igreja e tem todo um procedimento lento muito difícil porque depois de um ato como esse que ao final numa estrutura social é imaginável do ponto de vista da estrutura psicológica das gerações futuras é muito diferente porque se você até os 5 anos é educado pelas monjas tem uma visão do mundo diferente mas a realidade é que muito lentamente se desenvolve nessa direção o verdadeiro problema é que observando o direito islâmico e o mundo islâmico hoje a impressão é que o mundo islâmico se encontra numa fase onde o mundo cristão se encontrava faz 300 350 anos assim que eu sempre digo precisamos esperar ao menos algumas gerações até que uma adaptação recíproca chegue hoje tem um choque frontal eu comentava com você imagina que por exemplo em Milã o problema é que muitos islâmicos imigrados padres de família não aceitam um encontro com a diretora da escola da filha porque não não querem discutir na França tinha faz meses uma discussão dentro de uma empresa pública de limpeza ou de ônibus que tem muitos condutores de ônibus em Paris que são de origem islâmica essas senhoras não aceitavam saudar as companheiras francesas e também islâmicas porque tem mulheres islâmicas que conduzem os ônibus não por exemplo não não se 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 e tudo isso cambiará com a segunda com a terceira geração parênteses o problema é que a integração até hoje não funcionou porque uma parte dos atentadores são islâmicos de segunda e terceira geração isso significa que o modelo francês de integração não funciona mas é extremamente difícil uma previsão sobre a maneira na qual chegaremos à integração a única coisa que eu vejo como coisa segura é que precisaremos de dois três quatro gerações para chegar a uma convivência aceitável porque hoje os modelos de vida social são excessivamente diferentes e também diferentes A gente tem que ficar explicando os conceitos básicos, eu poderia dizer que o Alcorão é a última coisa que resta do justnaturalismo no mundo, pensando nas velhas divisões, enfim, eu estou pensando mais em sala de aula, quando chega lá no primeiro período, explicar os conceitos básicos, enfim, dá para pensar nessa ideia de que é o que resta do justnaturalismo? Não, todos os direitos religiosos têm um princípio superior ao direito positivo, isso é o que acontece exatamente com o direito islâmico, que é de origem divina e não aceita as normas de origem humana. Mas todos os direitos religiosos ao longo do tempo vão sendo suplantados por direitos positivos, não é o que acontece com o Alcorão. Não, 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 aqui precisamos fazer uma distinção, do ponto de vista teórico ou do ponto de vista histórico, porque do ponto de vista histórico tem uma evolução onde os velhos direitos superiores ao direito positivo cambiam. Então, do ponto de vista histórico, existe um direito natural que se chama natural porque é superior ao direito positivo do homem e existe o direito positivo. O problema é como se relacionam os dois. Esse é um problema teorico e o discurso é que se, por exemplo, o direito natural é o direito da Igreja, como dentro da Igreja Católica, existe essa atitude que é exatamente paralela à atitude do direito islâmico e à atitude do direito judeu também. O outro lado, o contrário é, do ponto de vista histórico, eu disse antes, é claro que numa sociedade que aceita os princípios da ilustração, durante gerações e gerações, cambia. Se a Igreja, se a Igreja não deseja perder, por exemplo, todos os fiéis, precisa chegar a formas de compromisso. Pense na evolução da Igreja Católica frente aos, como se chama, contatos sexuais prematrimoniais. Faz 20, 30 anos, foi impensável uma coisa desse tipo. Hoje, a Igreja ou aceita uma situação, que é a situação geral da sociedade italiana, consequente da libertação das mulheres, ou simplesmente perde outra quantidade de fiéis. Se costumava dizer na Itália que foi suficiente uma pílula para derrubar um pílula. E assim, efetivamente, faz 30, 40 anos, uma atitude desse tipo da Igreja foi assolutamente impensável. O problema do Islã é que a flexibilidade do Islã é mínima. É mínima porque na Igreja Católica conviviam padres, monjas italianos no mesmo território durante anos. Aqui, de um momento para outro, chegam praticamente 2 milhões de pessoas, dentro de 2, 3 anos, que enfrentam uma sociedade completamente diferente. Que é um choque para a sociedade que recebe os imigrantes. Mas imaginem que choque é para os imigrantes também, que entram num mundo completamente diferente. O resultado é que os problemas se encontram todos os dias. Que as meninas vão à escola, não podem escutar, participar das aulas de música, porque a música é um pecado frente ao Corão. O padre é chamado na escola, como acontecia, e não aceita falar com a professora de música. A essa altura, a professora de música chama a diretora, que é uma mulher também. E como eu contei a última vez, a diretora, que é uma senhora que tem as suas decisões, chamou a polícia de Estado, que enviou duas mulheres. Eu imagino que esse padre o encontraram na mesa que chorava. Mas, em tudo isso, de toda maneira, que esse padre volta à casa, curioso, e até que se integra, não sei. Mas o grande problema é o impacto hoje em toda a Europa, num tempo brevíssimo. Porque falávamos de 2010, como o começo das primaveras árabes, na realidade é 2011. Em cinco anos, temos 2 bilhões de pessoas na Itália. Não sei quantas, concluiramente, na Europa. E é um impacto muito forte, objetivamente. Mas o senhor não disse que começa em 1991 já. Hein? Mas já... Sim, em 1991 foi o primeiro impacto, porque chegaram 21 mil pessoas albaneses, mas nem todos eram islâmicos. E, em geral, por exemplo, os albaneses já tinham, por exemplo, com a Itália, uma tradição, porque a Itália ocupou a Albânia durante a guerra. Assim que tinha um intercâmbio. Outros imigrantes que chegam, por exemplo, dos países latinos, como a Romênia, se integram imediatamente, porque, apesar de ser cristãos ortodoxos, são latinos de maneira que se adaptam imediatamente. Na Itália, por exemplo, e na Espanha, não existe nenhum problema com os filipinos. Os filipinos chegam, se integram perfeitamente, são cristãos, têm em Milão duas igrejas, e sem problemas. Em Milão, faz cinco, seis anos que discutimos continuamente, onde se abre uma mesquita, como é que se pode fazer. Porque aqui chegamos a um outro problema, vinculado sempre ao nascimento informal do Estado Islâmico. Não existe uma autoridade única do Islâmico. Assim que, os cristãos criavam uma estrutura piramidal, que é senhora antevíteram, e agora o vértice da estrutura estadual, trata com o vértice da estrutura religiosa, chega a um compromisso que se chama concordar. E tentam fazer isso com as comunidades isládicas, que não têm esse tipo de organização. Uma primeira organização se presenta como representante dos muçulmanes de Milão, ou seja, toma uma decisão, reserva um lugar para a construção de uma mesquita, imediatamente surge outra comunidade que diz, estes são xiitas que não nos representam, e desta maneira não se chega a uma solução. é muito mais complicado, e, sobretudo, é um impacto que se realizou depressa demais, com excessiva pressa, efetivamente, e até agora não se chegou a essas formas de integração. Que, ao contrário, repito, romanos, filipinos e outros encontraram sempre dados. Professor, um questionamento. Dentro desse movimento, digamos assim, de produção de áreas de anomia, ou seja, de falta de ordem jurídica nessas regiões, onde não existe uma ordem interna minimamente estável, então, dentro dessa lógica, nós estamos olhando muito mais os efeitos dessa anomia com o fluxo migratório do que indo, digamos assim, na causa do problema, que seria a reconstrução desses estados falidos. Aqui, não, exatamente, porque eu sou da ideia que isso é exatamente a exportação das constituições europeias, que até hoje foi um desastre. Eu falei sobre as consequências para nós, porque é um pouco, se precisa delimitar o assunto, mas a realidade é que ou a estrutura social do país tem os elementos internos para chegar, como Tunísia, a uma organização mais ou menos do Rebeira, Estado, ou você enfrenta uma situação como na Líbia, ou na Somália, ou agora no Iêmen, onde não existe uma possibilidade de intervenção, a não ser uma intervenção neocolonial. porque, a essa altura, numa estrutura, numa situação desestruturada, como a da Somália, ou chega uma potência estrangeira, uma coalição de potências estrangeiras, e ocupa, e voltamos à situação colonial, ou se precisa esperar até que as forças internas geram uma situação política diferente, mas a importação, por exemplo, na Somália, de uma legislação europeia, é impossível, nesse momento, assim como é impossível na Líbia, apesar de que Somália e Líbia foram colônias italianas, ambas, com uma tradição, eu tinha, por exemplo, uma aluna que era neta de um dos soldados italianos da época colonial, e me dizia, o meu avô tem uma veneração para a Itália, etc. Isso é passado, 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 e o que se encontra agora são, efetivamente, tensões entre os cristãos da Somália, as diferentes milícias, e, sobretudo, o surgimento das velhas divisões tribais. As divisões tribais são as que afetam a Líbia atual, e não se chega a uma solução. Mas, de toda maneira, eu voltaria a esse assunto, a importação de uma Constituição preconfeccionada exigiria, por exemplo, uma cultura do país homogênea, a cultura de nossas Constituições, que são o fruto do pós-guerra, com toda a parte dos direitos fundamentais, de uma civilização de origem ilustrada, leica, etc. Nem pensar. Mais uma pergunta. Professor, eu queria ouvir um pouco mais, assim, qual a teoria política de base por trás da descrição dessa sociedade internacional? Eu não sei, em alguma medida, os debates e a exposição que eu estou suscitando aqui me lembraram um pouco a descrição que o John Rawls faz no Direito dos Povos, onde ele classifica as sociedades internacionais em democráticas liberais, povos islâmicos com hierarquia de consulta decente e povos bárbaros. Então, me parece, e essa descrição dele me causa um profundo desconforto em alguma medida, porque talvez seja excessiva do ponto de vista antinocêntrico. Eu estou errado em achar ou, em que se deixem entrever. É esse tipo de teoria política para descrever a sociedade internacional ou não? Bom, perfeitamente de acordo. Eu não aceitaria a categoria de bárbaros, porque claramente... Até porque não, é isso que o Rawls diz, hein? Não, mas no Direito dos Povos, a classificação na introdução é exatamente essa, capítulo 1. Ele usa o termo para povos islâmicos hierarquias de consulta decente. E para alguns povos ele usa povos belicosos e bárbaros. É essa a expressão. Mas, veja só, Somba, na parte sobre os direitos africanos dos grandes sistemas jurídicos, eu costumo dizer que o direito de uma tribo do centro de África é perfeitamente adequado aos comércios e à vida familiar e social dessa tribo. A tribo chega a ser considerada de bárbara do ponto de vista jurídico quando a potência colonial exige um sistema econômico completamente diferente que claramente não é regulado pelas regras consuetudinárias por exemplo da tribo. O sistema tribal funciona perfeitamente no marco da tribo porque é um sistema de costumes no momento no qual chega um impacto de fora claramente o que acontece é que a potência colonial em geral aplica as suas leis em todo o que diz respeito à economia deixa intacta a parte direita de família etc que é a parte mais interna e economicamente menos importante mas sempre foi assim no sudeste asiático a França chegava ocupava o vértice das instituições e deixava o poder local para por exemplo o levantamento dos impostos o suficiente era que os impostos chegassem até o vértice onde ficava sentado o francês e não o vietamês por exemplo na coxinxina como se dizia nesse tempo essa é a típica distinção etnocêntrica no sentido que o que não é adequado aos princípios ocidentais no sentido lado porque precisamos considerar também os Estados Unidos que são esteticamente europeus mas na realidade é a não aceitação do direito local isso aconteceu com as grandes civilizações da América Latina no momento da chegada dos espanhóis e aqui dos portugueses também e na África e na Ásia no momento da chegada das potências coloniais até o momento no qual a potência colonial encontra uma força militar que se adapta rapidamente e supera que foi o caso do Japão que continua sendo único o princípio similar ao Japão foi que Maratatürk que num momento no qual o Japão quase ficou colonizado pelos americanos e a Turquia quase ficava colonizada pelos outros com um ato de resistência militar criou a nova Turquia mas são os dois casos na minha opinião mais típicos nessa direção de outra maneira o impacto que chega de fora é um impacto destrutivo é uma substituição de um sistema político jurídico comum assim que a formulação é eu não sei até que ponto corresponde efetivamente mas como simplificação inicial é isso bárbaros problematizar né em real isso na hora dentro de sair um pouco dessa questão teórica são duas perguntas a primeira é que é certo dizer que há um crescimento na influência desse grupo fundamentalista tanto nos territórios islâmicos tradicionais tanto na Europa que se existe se esse movimento converge nos dois espaços como uma nova face de um conservadorismo político político de costumes veja só o fundamentalismo agora é sinônimo mais ou menos de estado-estático o que é absolutamente obscuro a todos é qual é a finalidade do estado-estático porque o número de integrantes do estado-estático é limitado e praticamente a chegada da qual nunca se fala dos mercenários russos no Iraque resolveu o problema porque praticamente a ISIS está perdendo terreno frente a esses militares o que aconteceu até agora é que os Estados Unidos com a política de Obama que dizia no boot on the ground não como se pode dizer no no bota-se no bota-se no bota-se no terreno no bota-se no bota-se no bota-se no grau sem suar de no no bota-se no bota-se no bota-se no bota-se no bota-se praticamente é que qual é o problema outra vez um político como o Obama ao final da sua legislação não deseja a volta de sacos negros como os cadáveres dos jovens americanos de uma guerra como a guerra do Iatrano assim que melhor que os cadáveres sejam os dos hierarquíes e vamos fazer combateros ninguém dos americanos entra no terreno os russos que são nesse caso muito mais como dizer desprejudicáveis sem prejuízos enviaram como fizeram na Ucrânia mercenários assim que formalmente o Estado ruso não é participante da guerra mas não existe uma possibilidade de vencer uma guerra sem uma participação no terreno a aviação pode ajudar a penetração mas quem engana a guerra é a fanteria a tradicional fanteria são as botas no terreno que implicam mortos de um lado como o outro assim que hoje a situação é de ocupação do terreno mas para voltar a sua pergunta não é absolutamente claro qual é o objetivo do ISIS objetivo político são algumas milhares de combatentes que não chegarão a ocupar a Europa claramente estão tentando desestabilizar a Europa criando um medo generalizado perfeito quando essa situação de medo generalizado exista o que vão fazer nada porque é absolutamente oscuro qual é o objetivo final dos fundamentalistas islâmicos no marco dos estados estritamente árabes não é claro onde chegarão porque as divisões internas dos islâmicos muçulmanes são muito fortes os siítas com o apoio do Irã continuarão resistendo aos outros até possível e as divisões internas não são superáveis do ponto de vista militar assim que o problema hoje é que existe claramente um movimento militar fundamentalista os objetivos desse movimento militar ficam absolutamente obscuros o único elemento é a criação de uma sensação de medo nos países não islâmicos mas que isso implique depois uma conversão ao islâmico é muito duvidoso o que vai ao contrário gerar problemas enormes é que cada vez mais que se gera medo frente ao islâmico na Europa continental nos Estados Unidos espero que não chegue na América Latina cada vez mais aumenta a atitude hostil frente aos estrangeiros em particular aos estrangeiros isso é o único resultado o resultado do medo criado pelos atentados de Bruxelas Paris etc é a subida dos partidos xenólogos isso significa que a cabo de alguns anos poderíamos ter na Europa partidos de extrema direita não digo fascistas porque são estas palavras que se usam com excessiva facilidade mas teremos partidos profundamente de direita e isso não vai absolutamente ajudar a conversão ao islâmico exemplo prático das tensões que se estão gerando há dois povos dias eu vi nos periódicos europeos que o site no qual um sheikh ordenou os ataques com o autobús em Nizza agora indicou como outro objetivo a todos os musulmanes que trabalham na Europa de envenenar a comida porque muitos dos emigrados árabes trabalham nos restaurantes tudo isso que cosa provoca primeira coisa que os donos de restaurantes que tem um cozinheiro que chega no Marocco perfeitamente integrado tranquilo que 99% dos emigrados vivem assim o meu bordelo da minha casa e outros são árabes com os quais eu vejo muito bem o meu médico é meu amigo sobrevivo bastante bem mas o dono de um restaurante que vê um cliente que entra e diz mas o fulano na cozinha é árabe sim sim é bom esse senhor não se tem medo é um medo que se gera com esse mensagem não fica no restaurante depois de 3, 4 eventos desse tipo o dono do restaurante vai dizer ao bom integrado musulmano veja só não é possível fora a partir desse momento é um potencial radicalizado e a cabo de todo esse procedimento não se chegará absolutamente a nada porque claramente não é assim que o exército da ISIS chega a ocupar um território como a Itália ou outras partes da Europa mas a tendência é isso e do ponto de vista social é atenção que eu indiquei como caso específico do cozinha mas do ponto de vista político é que todos os que têm medo entenderão votar para os partidos que dizem vamos acabar com a imigração isso é basicamente a situação de incertidumbre total isso sim mais alguma pergunta a gente pode deixar o professor descansar por hoje não na realidade é interessante também porque são perspectivas diferentes e necessariamente são perspectivas simplificadas porque cada um dos estados na realidade tem seus problemas específicos internos por exemplo seria interessante pode ser pensar um pouco mais na nova lei alemã sobre a integração ok depois do espanto dos últimos tempos a pobre Angela Merkel tenta realizar uma integração muito mais severa e estricta do que antes ok com razões eleitorais também isso é um grande efeito da democracia parlamentar e toda a perspectiva dos políticos no máximo é quatro anos de uma eleição para outra se uma coisa ocupa um espaço temporário de quatro anos e dois meses já não interessa muito obrigado e se surgem outras perguntas amanhã podemos poder agradecer obrigado Obrigado.